Quero conversar agora com a Cláudia Scheier, que tem 40 anos. Cláudia, seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo. Gostaria de saber em qual cidade você está, em que região que ela fica aí de Israel e como está a situação aí hoje. Boa noite, eu moro em Rocha Ayn, que é uma cidade no centro e é mais ou menos uns 15, 20 minutos de Tel Aviv, que é a cidade principal daqui. A situação hoje, a gente não teve sirenes onde eu moro. A gente sim teve durante a semana, hoje em específico não teve. E Cláudia, como que está a situação em relação ao seu dia a dia com a família, com o trabalho, com as atividades que vocês precisam fazer aí neste local? Então, eu tenho três filhas, as minhas filhas vão para a escola só meio período. Quantos anos elas têm? Eu sou fisioterapeuta, eu tenho uma menina de 7, uma de 6 e uma de quase 4 e elas vão para a escola, elas vão para a escola. Meu marido é militar, meu marido trabalha para a linha de frente do exército, então ele, logicamente, não está em casa quase um mês e a gente está duas semanas já sem conseguir falar desde que entraram por terra em Gaza. e eu trabalho, trabalho bem pouco, mas trabalho porque eu trabalho em uma clínica particular, porque se eu tivesse que trabalhar em hospital, estaria trabalhando agora horas extras. Você mencionou que o seu marido, então, ele está nessa linha de frente. Como que fica a questão da família toda, justamente nesse momento de tamanha tensão em que seu marido está diretamente envolvido, hein, Cláudia? Então, né, a gente fica com o coração, assim, bem apertado, né, a gente fica preocupado, ele não fala quase com a gente, eu tenho sim, eu tenho o telefone de outra pessoa que está fora da faixa de gases que trabalha com ele, então consigo falar com ele, perguntar se está tudo bem, e, mas só, a gente fica aqui rezando, né, para poder tudo terminar o mais rápido e da melhor maneira possível. Ou seja, ele não consegue voltar para casa de vez em quando da base. Faz quantos dias que vocês não se veem? Então, quando eles estavam em treinamento, ele conseguia voltar para casa, assim, algumas horas toda semana, então a gente se via, assim, uma vez por semana. Mas nas últimas duas semanas, desde sábado, que entraram em Gaza terrestre, aí a gente não se fala e, logicamente, também que a gente não conseguiu se ver ainda. Ô, Cláudia, e a gente sempre conta aqui, né, sobre essa incursão terrestre, sobre os ataques que estão sendo feitos, ou o contra-ataque do lado de Israel e os ataques que continuam sendo feitos pelo grupo terrorista Hamas, mas eu gostaria de saber qual é a impressão que vocês, que estão aí, têm de toda essa operação. Há uma expectativa de que a situação está melhor ou pior do que há algumas semanas nesse momento? Então, eu acho que, assim, acho que a gente tem muito mais medo agora, porque, assim, agora que começaram a sair nos noticiários, o que o grupo do Hamas fez? Então, a gente tem muito mais medo, a gente escuta menos sirenes aonde eu moro no centro, mas acho que, assim, o nosso coração fica apertado pelos sequestrados que estão lá, 240 pessoas, crianças, gente de idade, sabe, civis. Então, assim, de um lado a gente fala, bom, a nossa rotina começou a voltar, mas, de outro lado, a gente pensa, poxa, 240 pessoas lá ainda. Então, a gente fica, né, numa, tipo, num desequilíbrio. Cláudia, você disse que você trabalha com saúde, não diretamente com atendimento. Você trabalha com psiquiatria, com psicologia? Foi isso que eu entendi? Desculpa. Não, fisioterapia. Fisioterapia, isso. Pode continuar. Isso, eu trabalhei muitos anos em hospital, aqui a saúde é pública, trabalhei muitos anos em hospitais, trabalhei, já tratei de gente que veio de Gaza, já tratei de terroristas, já tratei de soldados, de civis, de tudo. Agora, em específico, eu trabalho numa clínica particular, então a gente tem um outro tipo de atendimento. Mas, até alguns anos atrás, eu tratava de toda a população, tanto de Israel, quanto da faixa de Gaza, quanto da Cisjordânia. Isso que você me falou chama muita atenção, né? Você falou, eu tratava de todo mundo, eu tratava de quem morava em Gaza, de israelense e até de terrorista. Como é que era essa relação? Como é que era essa questão, né? De vocês fazerem um atendimento sem olharem a quem? E como você imagina que isso fique agora, depois dessa situação dramática que o país passou a viver desde o último dia 7 de outubro? Então, acho que assim, eu tratava igual. Tanto de israelense, quanto de civis de Gaza, as crianças israelenses e as crianças de lá recebiam o mesmo tratamento. Não só cirúrgico, mas mesmo como físio. Como é que vai ser agora? Eu não sei. Eu não sei, porque eu acho que assim, fizeram atrocidades que a gente não podia nem imaginar, sabe? Uma das sequestradas que está hoje em dia na faixa de Gaza era uma voluntária que pegava crianças de Gaza e levava para os hospitais aqui de Israel. Então assim, eu quero pensar que a gente vai conseguir levantar de tudo isso. Mas assim, é muito difícil. A quantidade de gente que eu e o meu marido, a gente conhece, que infelizmente faleceu, já passaram dos dedos da minha mão. Então assim, a gente tenta ser o mais equilibrado possível, mas tem horas que não dá, né? Existe uma, ou seja, aconteceu aí uma quebra de confiança que será difícil de se retomar. Nossa, muito grande. Muito grande, muito grande. Acho que a gente assim, a gente sempre tendia a confiar, sabe? Então eu confiava nas mulheres, confiava nas crianças deles. Assim, crianças eram formas assim, mas assim, confiava neles mesmo, sabe? Tratei já de presidiários que foram soltos quando o Gilad Chalito foi devolvido há 10, 12 anos atrás. Confiava, confiava. Se você me perguntar hoje em dia se eu consigo confiar de novo, a minha resposta é infelizmente não. Puxa vida, é uma transformação plena, né? Daquilo que está acontecendo, né? E Cláudia, como é que você avalia agora essas situações que vão sendo colocadas para que as pessoas sejam preservadas, né? Então, Israel trazendo a informação de que permitirá, por exemplo, cessar fogos provisórios para que as pessoas possam deixar aquele local. Os brasileiros agora, então, podendo sair da faixa de Gaza. De que forma que vocês que estão ali avaliam essas situações que... Porque mesmo diante de um conflito, da necessidade de se derrotar um grupo terrorista, existem também milhares de inocentes que estão ali, e muitos, inclusive, sendo utilizados como escudos pelos terroristas. Então, eu acho que... Eu nem sei se apareceu aí, mas assim, apareceram alguns vídeos de tanques que protegiam os civis para poder se moverem em Gaza, protegendo eles do grupo do Hamas. Então, acho que assim, a maior parte da população daqui mesmo não quer que os civis de lá fiquem feridos ou sejam mortos, muito pelo contrário, sabe? Então, eu fico feliz de pessoas que não têm nada a ver com a guerra conseguirem sair, sabe? Conseguirem sair sem se machucar, e o que não foi feito com 1.400 israelenses que foram mortos aqui de uma maneira assustadora. Então, eu acho que assim, a maior parte do pessoal, sabe, de israelenses fica mesmo, sabe, com o coração mais calmo, de que pelo menos os civis de lá conseguem sair sem o Hamas para matá-los, para poder sacrificá-los. E assim, a gente vê fotos no jornal daqui mesmo, os tanques protegendo as pessoas, montaram já campos de refugiados lá em Gaza, para os civis não se machucarem mais. Ô Cláudia, você contou para mim que dá para colocar aí mais que os dedos da sua mão de quantidade de pessoas que vocês conheciam que morreram depois desse ataque terrorista. Há uma preocupação muito intensa também ainda com os reféns que estão lá, e isso se tornou uma preocupação geral da população israelense, e até motivo de cobrança das autoridades? Nossa, a gente, né, a gente, todo dia a gente já quer acordar com, sabe, com um outro refém aqui em casa, sabe, e na casa deles, a gente, eu tenho até aqui um colar que é Bring Them Home, porque são crianças, são civis, eles têm que voltar para casa, sabe, eles estão em túneis lá, a gente já nem sabe onde que estão, né, sabe, mas enfim, são, poxa, a gente voltou para a nossa rotina, mas um monte de gente lá, 240 nenés, gente, sabe, com mais idade, eu falo, sabe, o quão ruim, sabe, conseguiram ser para poder sequestrar gente que não tinha nada a ver com isso, sabe, e gente que cuidava deles também, sabe. Então, a preocupação é muito grande, muito, muito, muito grande, esperando realmente da melhor maneira que eles voltem para casa, sabe, depois das atrocidades que já passaram aqui. Ô Cláudia, você disse que está com um colar que está escrito Bring Them Home, é isso? É, a gente, é, não sei se conseguiu ver. Tragam eles para casa, né. É, vou tirar. Não está aparecendo aqui na câmera, acho que no corte de câmera acaba que não aparece. Está todo mundo usando aqui. Ah, é, pode colocar um pouquinho mais, desce um pouquinho, aí. Agora um pouquinho para a sua esquerda, para a sua esquerda. Aqui. Aí, agora estamos vendo bem. Bring Them Home Now. Tragam eles para casa agora. Bring Them Home Now. As pessoas estão usando isso aí, Cláudia? Sim, muita gente. Então, a gente pede os colares, o dinheiro a gente dá para as famílias, até porque, assim, as famílias do sul ficaram sem casa, sem famílias, então a gente consegue doar. Isso também é outra coisa, assim, que a gente está muito mais unido agora. Todo mundo se ajuda, todo mundo quer mandar coisas para o pessoal do sul ou para os soldados, para as pessoas realmente que estão cuidando da gente, que é o IDF, que sabe. IDF, que são as Forças de Defesa Israelense, tá, pessoal, para quem nos acompanha. Isso. As FDI que a gente fala aqui no Brasil. Agora, Cláudia, e como que as suas filhas têm reagido a toda essa situação? Você me contou que elas estão indo para a escola, mas na escola e em casa, há uma abordagem muito intensa do tema ou um questionamento, porque as crianças, elas não têm muito dó de perguntar quando elas têm vontade, né? Não, então, a minha filha do meio fala, né, que o papai tem uma arma grande, porque ele vai, quando vem o míssel de Gaza, ele atira e aí o míssel cai. É isso que ela acha, sabe? Então, assim, criança não tem muito. Então, assim, por exemplo, elas treinam todos os dias na escola. A gente escuta sirene, elas treinam todos os dias. Em um minuto, tem que estar todo mundo dentro do bunker. E eu acho que, assim, as minhas filhas, até me emociono, sabe? Porque as minhas filhas vivem um outro tipo de realidade. Meu marido não está em casa. Elas não só não veem o pai, como não falam com o pai há duas semanas. Então, assim, for o medo da sirene, for entender que tem guerra, sem entender muito o que é realmente uma guerra, as minhas filhas não veem o pai. As minhas filhas não falam com o pai há um mês e, assim, há duas semanas mais. Então, acho que, assim, a gente em casa vive um tipo de realidade um pouco pior do que o pessoal aqui já está vivendo, sabe? Que é a preocupação de quem está lá. E elas perguntam muito? Ah, nossa, eu pergunto todos os dias. Todos os dias a gente tem uma cartinha para o papai, a gente fez um bolo para o papai, e a gente fala que a gente vai mandar e, no final, acabou, né? Mas, assim, a gente quer mandar para o papai, eu quero que o papai veja o que eu fiz, conta para ele. Então, assim, eu devo ter mais de 100 mensagens por áudio que a gente fez e que meu marido ainda não conseguiu ver. Nossa, Cláudia. E como que você está lidando com isso? Como a gente lida? Nossa, então, a gente não tem resposta. Eu acho que, assim, tem horas que o medo é muito grande, sabe? A gente vê os noticiários, aí você vê bombardeando soldados feridos, aí você fala, ai, nossa, será que é ele? Será que vão vir na minha casa para poder me avisar que alguma coisa que foi com ele? Mas, é, a gente tenta sempre se manter, assim, bem positivo. A quantidade de, são 300 mil soldados que foram convocados, que estão reservistas. Então, assim, junto comigo, eu abraço todas as mulheres que os maridos não estão em casa e que a gente se ajuda muito, a gente acaba assim, a gente se ajuda muito umas às outras, umas às outras. Cláudia, você consegue ver dia seguinte nessa situação aí? Então, eu queria ver dia seguinte no começo. Hoje em dia, eu falo, bom, quem sabe vai ser o mês seguinte, mas, assim, vão ser alguns meses seguintes, a gente vê que vai ser uma coisa bem demorada, mas eu realmente acho que não tem outra alternativa, sabe? A gente, foram algumas vezes que a gente entrou em conflito com o Hamas, com o Hamas, e a gente saía e entrava e saía e, poxa, não resolveu, sabe? Então, assim, não tem ninguém que não conheça pelo menos uma pessoa das 1.400 pessoas que foram mortas. E a gente, assim, a gente só quer realmente viver em silêncio. Então, eu penso que, assim, vai ser um ano, não sei quanto tempo, né? Seis meses, um ano, bem difíceis, mas eu quero pensar que a nossa vida vai melhorar. As minhas filhas vão poder ir para a escola, não vão ter medo de tocar sirene e de que nenhum terrorista vá entrar na escola. Porque foi isso que fizeram lá. Cláudia, eu agradeço muito pela tua conversa conosco, pelo teu relato sensível aí de toda essa situação, né? Você que está diretamente inserida, já que seu marido está nesse front. Desejo sorte para você e para a tua família e espero que logo, logo, essa porta se abra e vocês possam dar um abraço coletivo aí em família. Obrigada. Obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada. Obrigada.